Fala aí galera, beleza? Quem fala aqui com vocês é o Max. Galera, o seguinte, estamos aqui novamente com a nossa quase série de The Quarry, exatamente do ponto onde nós havíamos parado. Se você perdeu algum episódio anterior, eu vou deixar a playlist aqui no primeiro comentário fixado. A série... Série não, quase série, né? Tá sensacional, espero que vocês estejam gostando. Não se esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal, você que não é inscrito e se embora lá, mano. Ó, já tem uma interação aqui, véi. Vamos ver qual é que é. Picaretas. Eita, calma aí, puxei o fio aqui. Ih, rapaz, já começou assim, ó. Beleza. Bom, parece que o caminho é pra cá, então. Eu achei que era pra lá, né? Porque... Ah não, ali foi onde eles caíram, né? Então realmente é pra cá. Mano, o episódio anterior foi cabuloso. Muita coisa doida aconteceu. E cá estamos. Vamos ver o que que vai rolar. Ela tá com a calibre 12, né? Ai, a véia, a véia. É ela. A véia. Parece que tá espantando a gente. Ou guiando? Pode ser também. Dá licença, irmão. Ow, sacanagem, véi. Ih, rapaz. Será que alguém ouviu? Não, não tem como. Esse lugar não foi aprovado pela segurança. Assim, se a segurança aceitar caindo aos pedaços, então eu acho que tudo bem. É melhor continuar andando. Cuidado, nossa. O que ela fez? Ela deu empurrãozinho de leve ou... Sei lá. Bom, eu confio nela. Pelo menos assim. A gente viu o lado dela da história. Ela me parece confiável, né? Vamos ver. Só o tempo dirá. Cara, olha só esse lugar. Ai, merda. Opa. Ai, papai. Ai, papai. Ai, que nem empurrou a mulher, mano. Ela também tá com medo dela se transformar, né? Tá certo. Ai, como um sanduíche cairia bem agora. Ai, para de se estranhar. Sanduíche? É, é o tipo de coisa que eu diria também. Tá certo. O sanduíche sempre vai bem. Independente da situação. Tá, vou seguir as luzes aqui, né? Parece que não tem mais para onde vir. É uma queda e tanto. Então prestem atenção aí, seus... Jovens dinâmicos. Como a gente sai dessa fossa? Olha só quem tá fazendo piada agora. Hum. Será que esse cara guarda algum segredo? Ele tem um... Ele tem um jeito assim... Mas e aí, qual é a sua? Sei lá. Ele sabe mais. Esse lance de cara solitário e misterioso, isso não combina com o negócio de... Ai, eu adoro o meu acampamento. Então eu não sou padrão. É isso que tá dizendo? Não, exatamente. Que padrão seria esse? Nenhum, esquece. Você sempre faz isso? Isso o quê? Começa uma conversa e aí depois volta direto pra dentro da sua concha. Talvez eu não queira mais conversar com você. Ah, uau, encantador. Você tá solteiro, não tá? Tô. Por quê? Por nada. Tá bom. Por aqui. Tô vendo uma luz. É... Ou fica parado aí. Você decide. Aperta mesmo. Tem alguém comendo espinafre. E aí? Vou falar. Quem vai entrar no túnel do pesadelo primeiro? Você ou eu? O jogo realmente lembra muito Until Dawn, né? Dos mesmos criadores, mas... Tipo, lembra muito. Tipo, toda a estrutura do jogo, assim. Caraca, eu dei um 360 de necessário com a garotaria agora. Parece ótimo. Tá, vamos dar uma explorada aqui. Caraca, até é da aranha, mané. Ô, louco. Tem nada aqui. Caraca, eu parei um segundo. O jogo me reensinou a andar. Calma, jogo. Já sei andar. Não tem nada aqui. Tem uma paradinha. Uma vez entrou uma farpa na minha unha, velho. Foi legal, não. Calcô, da época da lei seca. São túneis de contrabando. Então essas bebidas já tem quase 100 anos. Devem estar boas. Boas? Tá mais pra vintage. Então os rackets faziam bebida clandestina. Faz sentido. Deve ter mudado de ramo quando a pedreira fechou. Vamos, sem viagem no tempo. Isso não diz muita coisa sobre os rackets, mas... Será que eles são, tipo, antigões, assim, tipo... Milenares. Não sei, completamente perdido. É, eu também. Vamos? Bora lá. A gente quer ir sair dentro da casa dos rackets, né? Então, teoricamente, a gente passaram por baixo ali. 23 de agosto. Katelyn. E tal os caras do lado de fora, né, irmão? Ai, tomara que não venha quick time do... Quick time não. Que venha aquela mecânica de respirar, que é terrível, mano. É... Que porra aconteceu aqui? Ah, indiferente. Nós temos que continuar. Ah, vamos continuar, é. Vamos, não há hora pra papo, não. Melhor ir embora. O senhor H vai ficar uma festa. Olha, na verdade, se metade do que a Laura disse for verdade, tô um pouco me fodendo pro que o senhor H acha. Exatamente. O que aconteceu com o Jacob e a Emma? Provavelmente nada. Eu espero. A gente vai atrás deles? Me avisar? Eu acho que o mais seguro, o mais responsável é procurar ajuda. Certo. Certo. Depois a gente volta pra buscar eles. E o Nick? E o Nick? E o Nick, né? Que vamos ver qual é que é. Pelo menos a gente viu que tem reversão, né? Ou, tipo, o lobisomem, ele se destransforma. Talvez se... Se zerar essa parada aí de matar o... O senhor H lá, talvez resolva tudo. O que foi? Tem alguma... Tem alguma coisa aí? Eu não sei. O que foi isso? Eu... Não, o Jacob tava preso. Será que... Acha que eu dei, eu vou abrir? É com você, amigão. É comigo? Não, não. É com ele. Espero que eu não tenha que decidir isso. Eu vou ter que decidir, não vou? Não, ele decidiu. Que bom. Ah, é a pimenta! Ela me cegou! Ah, ela me cegou! Ah, é a gente! Merda! Oh, meu Deus! Espera! Me desculpa! Dylan, me desculpa! Eu não sabia que era você, eu tava muito assustada. Eu achei que... Não é pimenta! O quê? Aromatizante. Hahaha! Pô! É, o que tinha, né, mano? Mas ela não escutou eles falando perto do carro. Eu só achei isso lá na van. É. Menos mal, né? Dylan, o seu... É... É, melhor não... Vamos deixar quieto. Verdade. Ela tava na delegacia esse tempo todo? Loucura, né? Todo esse tempo, nós nos divertimos no verão. Sem nem saber. Nossa. Tá legal! Dá pra consertar? Não. Não. Ah. Não sem peças. Mas exatamente o braço do rotor. Tem um ferro velho na estrada. Então, dá pra consertar? Olha, não posso prometer. Mas, talvez, é lá que a gente vai encontrar. Cara, será que aquela escolha no início da peça ia mudar muito? Impossível. Ahn... Tem alguma ideia melhor? Incentivadora. Não, vambora, mano. Tamo junto, tamo junto. Dylan, qual é? Eu preciso de você. A gente precisa. Tá. Beleza. E mais uma vez, o Dylan corre risco mortal pra salvar seus colegas de trabalho. Isso aí. Padrão. O que exatamente a gente vai fazer? Tipo, a van é legal, mas não é nenhuma fortaleza. Bom. Tem um abrigo embaixo do chalé. Lá deve ser seguro por enquanto. Beleza. O abrigo embaixo do chalé. Aquele que a gente não abriu, né? Puta, mano. Realmente, parece que as escolhas nesse jogo, elas são bem decisivas, né? Caraca, mano. Será que se eu tivesse... Mano, muito curioso. Muito legal, assim. Realmente, esse jogo dá pra você ter muitas vias diferentes de escolha e parece que elas realmente impactam no que vai rolar. Dá hora. Ops. O que foi isso? O que foi isso? Não é nada. Temos convidados lá embaixo. Não queremos mais sangue em nossas mãos. Tá bom. Porão da casa dos Hackett's. Fala baixo. Fala baixo você. Fala baixo. Bora. Eu gostei muito da construção dos personagens, assim. Tem uns que são meio chatinhos, mas é meio que proposital eles serem meio bobinhos, meio chatinhos, meio infantilóide. Achei mais uma carta aqui. Mas eu gostei muito da construção, assim, do personagem. Caraca, o boné do Serginho malandro, mané. O que é que é isso? Bob. Quem é Bob? Quem é Bob? Eita, tem gente ali. Qual foi? Qual foi, pô? Qual foi? A gente vai chegar onde é que tá o Jacob, né? Tô começando a gravar os nomes, mané. Tá vindo ali da frente. Ha. Jacob. O que tá ali? Pode ser o Nick, né? Porra, o que aconteceu contigo? Abrir jaula? Não sei. Por que que teria uma... Não! Nossa, muito rápido. Ah, tinha um... Um alarme, é isso? Tipo, achei estranho abrir jaula e ter escolha. Ah, é elétrica. Lá no canto da sala, eu acho que é o controle das grades, sacou? Eu ouvi um velhote, o cara da floresta. Ele tava usando ela. Tá, ele... É elétrica, mané. Putz, véi. Nossa, você pode se dar a mão muito rápido aqui. Por que você veio aqui, Travis? Devia estar com os outros. É como eu digo, ficamos a noite toda tentando proteger as crianças. Mãe. É aquele. Ela morreu. Não. Os meninos tão trazendo ela. Sempre soube que você tinha um parafuso a menos na cabeça. Ela não morreria assim. Bala de prata. Ela morreu, mãe. Sim. Que bom, né? Porque ela tava atacando os outros, né? Que droga. Não. Não, não. Não, não. Sim, sim. Não a minha neta. Não a minha netinha. Não a minha pequena Kayle. Não a Kayle. Não a minha netinha. Minha netinha é o capeta. Kayle, não, seu merdinha. Não a minha pequena Kayle. Como você pode? O que você fez com ela? Morderam você? Ela é louca? Parar Laura? Como assim? Ah, ela ia matar o bicho? Pode ser o Nick, velho. Pode ser o Nick. Escuta, tá? Eles disseram que acharam dois de nós. Seja lá o que isso quer dizer. Quem quer que seja ele, não vai sair daqui. Lembra? Temos que ter certeza. Você prometeu. Ryle, Ryle, você tem que me tirar daqui. É sério, cara. Como foi que alguém arrumou uma arma com uma bala de prata? Era minha. Eles pegaram. Eles pegaram. Seu idiota de merda. Mãe. Ah, droga. Seu idiota de merda, imbecil. Caraca. Sai daqui. Saia de perto de mim. Eu mereço ninguém irá. Caraca. Eles estão perto. Sessão humilhação, irmão. Ah, ajudar Jacob, deixar Jacob. Vou ajudar, mas ajudar como? Ok. Tá legal? Me ajuda aqui. Ok, então... Você tem que abrir a minha porta e aquela ali. E com certeza não a outra. Ah, legal. Valeu, detetive. Não vai tomar no cu. Tô tentando ajudar. Não, vai você. Eu quero ajudar. Cala a boca. Cala a boca. Tá, tem um painel ali na parede. Tipo uma caixa, sei lá. Deve dar para usar os botões para isolar cada uma das jaulas. Tá, aguenta aí. Tá. Pera aí. Caminho escolhido. Pera aí. 7, 5, 3. Eita. Pera aí. Disjuntor 1, disjuntor 2. E agora? Como é que eu vou saber isso? Ué, e agora? Ferrou. Disjuntor 1. E agora, irmão? 1, 2. Pô, vai ter que ir na sorte. 1, 2. Tá. Pera aí. A do meio. A do meio. Abandonar. Continuar. Ah, mano. Vou ter que arriscar, velho. Pera aí. Se concentra, cara. Vai. A 3, né? A dele é a 3. Pera aí. Deixa eu abrir 1, 2. Abriu a do lado. 2 é essa. Abrir a do lado da 2, talvez? Deixa eu ver. 1, 2. Porra, mano. 2. 1, 2. 2, 3. O bicho tá uma pulando, não é? Rapaz, ferrou, mano. Vou ter que arriscar. Não vai ter jeito, não. Mas esse aqui vai ser a minha sorte. 1, 2, 2, 3. Abriu uma, mano? Não sei se é a do bicho. Não, não é a do bicho. Deu bom? O bicho tá ali. Não, o bicho tá na outra puta. Que merda. Cacete de agulha. Lixo. Cocô. Pombo. Mano. Nada da Emma. Não sei onde ela tá. Vai e alcança eles. E cuidado. Eu não sei se tem como voltar pelas minas. Cara. Pode pegar... Pode pegar um negócio pra limpar o chão aí que tá tudo cagado, irmão. Não, minha Deus. Não, minha netinha. Não, a minha Kaylee. Não, a minha Kaylezinha. Já era. A Kaylezinha tomou chumbo. Ou melhor, prata. Então, você... Você prendeu os filhos da puta dos monitores na sua maldita cadeia por dois meses inteiros, não foi? Está me dizendo agora. É isso aí. Tô com um pouco de raiva dessa velha. Eu queria desfazer isso. Eu queria desfazer tudo isso, mas não posso. É, mas eu não... Eu não entendo por quê. Por que você não resolveu o problema quando teve a chance... Resolveu o problema? Tá ouvindo o que tá dizendo? Consigo me ouvir muito bem. Eu sou velha, não surda. E eu sou um policial, entendeu? Agora eu sou cega, seu filho da puta. Eu não enxergo mais. Fica mostrando esse distintivo como se ele valesse um milhão. Só conseguiu ele porque o Hank morreu naquele incêndio. Mãe. Mãe, nada. Não venha com mãe. Senta, por favor. Por favor. Não me diga o que fazer. Por favor. Fica andando por aí como se você fosse melhor que todo mundo, porque não é. Quer se sentar, por favor. Não me diga o que fazer, seu pedaço de merda. Vai ser um capítulo inteiro de esporro, mano. Sim. Ah, pô, deu molinho, mané. Mãe, manda o Bob aqui. O Bob? Ih, o Bob, o Bob. Quem que é o Bob? Quem que é o Bob, mané? É o Sérgio Malandro, né? Ih, rapaz. Tem mais um na jogada aí. Ah, o Bob deve ser o grandão, pô. Claro que é o grandão, velho. O Bob deve ser o grandão, o maluco lá, o que tava com o velho caçador. Com certeza. Ih, a música tá tocando de fundo e eu não quero tomar copyright de jeito nenhum. Vou até abaixar mais um cadinho de leve. Aí, oituzinho só pra não tomar o copy. Bora, bora lá. Rapaz, que loucura. Gente, eu tô assim, sinceramente, tá cada vez mais difícil de manter essa galera viva. Não tem como garantir, não, mano. Eu vou agindo na intuição, assim, mas... Tipo, não sei, velho. A gente poderia ter perdido o Jacob ali, talvez, fácil, fácil, tá ligado? Opa. Isso é verdade, não. Zero falta. Com sorte, você trouxe mais algumas das minhas cartas. Vamos dar uma olhada? Trouxe. Trouxe sim. Cadê? Temos o quê? A roda da fortuna. Ahn. Afinal, a fortuna não passa de uma roda girando. Às vezes, você tem que se arriscar. O karma funciona de jeitos misteriosos, mas favorece quem presta atenção. Abra os olhos. A roda gira, mas olhos de águia conseguem ver onde ela vai parar. Tá, entendi nada. O imperador. O imperador. Autoridade, paternidade e estruturas criadas para caírem, não é? Os fortes caem e os impérios vão junto. Deixe que sangrem, deixe eles se matarem. Deixe que apodreçam. Detalhes? Bom, ver mais. Vamos lá. Então, escolha a possibilidade de futuro que você quer ver. E preste atenção. Tente achar lucidez no caos. Cara, difícil, hein? Bom, vamos na roda da sorte aí, vai. A gente precisa dela. Sorte. Tá, o bicho tá atacando o Bob. Que isso? Tá, o próprio bicho atacou dois deles. Cara, não me disse muita coisa, hein? O próprio bicho atacou dois deles. O próprio bicho atacou dois deles. Tá. A matriarca. Não, vi a placa no caminho para o acampamento. E se a gente fosse andando pela estrada? Não é a estrada principal? Não, isso é propriedade dos Hackett. A estrada principal fica uma milha pra lá. Como é que eu sei mais sobre tudo isso do que você? Cala a boca! Então é mais uma hora de caminhada para a estrada principal e depois mais umas três ou quatro horas até o próximo. Sei lá o quê. É. O que que foi isso? Vamos continuar. Tá. Tá. As armas estão bem distribuídas entre a galera aí, né? Então, esse sou eu agora. O que foi? Um gancho vai cair bem em você. E aí seu apelido vai ser gancho-ganchinho. Porra, que legal, hein? Positivo. Vamos lá, vamos lá. É, eu acho que sim. É bem singular. Eu poderia arrumar uns acessórios diferentes. É, cara. Vai com tudo. É uma história e tanto. É, eu acho que dá pra falar disso no programa da estação de rádio. Todo mundo vai rir disso daqui a uns anos. Você e eu. Talvez até o Ryan. Tomara, né? Você acha que perdemos a nossa chance? Reflexivo. Preciso de um tempo pra mim. Curioso, vai. Curioso. As coisas estavam indo bem lá na fogueira. Eu tô ficando doido. Alguma coisa ia rolar. Sempre tem o ano que vem, né? É, nem sempre, né? Mas vamos passar por esse antes. É. É melhor. Melhor garantir esse pra ter o próximo. Mas não importa mais mesmo. Parece que descobrimos o tipo do Ryan. Confiante e... Heróica. Com um tapa-olho. Piratas? Vai que a perna de pau tremeu, né? Pronto. Ih, rapaz. Relaxa, é um sensor de movimento. É de boa. Eu acho. Ih, a moda extinpan é que tá de volta. Vem, por aqui. Tá, bora lá. Cara. Eu tô sentindo que vai dar uma cagada tremenda, hein? Ah. O que será que a gente faz agora? Eu acho que a gente fica à vontade, né? Vamos preparar umas bebidas, dar uma olhada na TV, não? Acho que não. Aborrecida. Para com isso. Curiosa. Por que você é tão positiva? É, é uma boa pergunta. Por que você é sempre tão positiva? Ai, por que sempre me pergunta isso? Ah, eu tava falando da sua confiança, não de... O que você tá fazendo? O que você tá fazendo? Ai, sei lá, eu só... Eu... Eu não gosto de ver alguém triste. Por que você faz esses vídeos? Cordial, vai. Ah, vídeo, vai, pergunta o vídeo. Curioso. Por que eu tô curioso mesmo? Você faz vídeozinho pra internet? Vídeozinho pra internet. Seja lá como chama. Sabe, as pessoas acham que os influenciadores só querem atenção e... Talvez seja assim no começo. Mas... Depois de um tempo, tipo... Que diferença faz ter mil curtidas de aleatórios? Ou cem mil curtidas de aleatórios? Mas... As pessoas riem comigo. Eu fingo ser burra e elas riem. Talvez então eu seja burra. Ou... Talvez eu goste de fazer as pessoas rirem. Nada de errado nisso. Olha... Foda-se essa noite, né? É... Nossa, apagou uma luz ali, vocês viram? Qual é? Estranho. Quero te ouvir dizer. Foda-se essa noite, que ela se foda até de manhã. Tá certo. Bom, elas tão lá naquele alçapão, né? Calma, mãe. Me larga, sua bruxa velha. Eu vou estourar sua cara. Ah, ela tá com a dor na mão. Puta. Todo mundo se acalma. Não pode atirar no que não vê, querida. Pô, uma velha fez uma escuridão em um segundo, mana. Vai pra perto da janela que você vai ver. Ai, caramba, essa velha tá me irritando. Tá me irritando, velho. Me solta a porra. Eu vou te dar uma porrada, velho. Me solta a porra. Caraca, ela me deu uma porrada. Deu uma tecada de doze na cara da velha, meu irmão. Caraca, gente. É alface com ketchup, gente. É YouTube, é alface com ketchup. Mas que porra tá acontecendo aqui? Acorda. Acorda. Querida. Vamos. Acorda. Acorda. Já era, meu parceiro. Ela morreu. Bobzinho? A mamãe morreu. Cara, eles são muito doidos. Ah, não. Mela. Já chega de... Já chega... De proteger... Travis. Acho que é melhor você sair daí. Isso! O que é isso, opa? Oh, meu figuinho. O que é isso, irmão? O louco, meu brother. Do nada. Eu fico pensando. Será que isso era evitável? Tipo, eu não vi nada que eu pudesse evitar isso. Só se ele não fosse, né? Mas... Ou seria ele, ou seria outro personagem que iria junto. Porra! Caraca, mané. Tá, beleza. Isso não é bom. Não, isso não é bom não, meu parceiro. Calma aí. Caraca. Puxar? Não, acho que nessa situação não é bom puxar não, mano. Sinceramente. Sem maldade. Você vai ter um sangramento aí cabuloso. O que é que ele pode estar segurando? Depende de onde pegou, né? Rapaz, eu não sei o que fazer. Tá, andar. Caraca, meu brother. O que é que eu vou fazer, meu brother? A situação está terrível. Não, não, não abre não, 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 não. Não abre não. Não era essa a minha intenção. Não, não abre não, mano. Ih, o bobinho está vindo, mané. O bobinho está vindo. Ferrou. Ferrou, ferrou. Bloquear a porta, esconder. Esconder. Não tenho condição de bloquear a porta contra um cara daquele tamanho, não. Esconder. Esconde. Esconde, irmão. Esconde, irmão. Esconde, esconde. 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 Vai vir negócio de respirar, mané. Vai. Vai devagarzinho, vai devagarzinho. Eu estou perto. Espera. Câmbio. Meu Deus do céu, bag. Meu Deus do céu, bag. Ferrou, mané. Nossa. Isso. Vai agora. Você não pode se esconder de mim na minha casa, verme. Seu cuzão. Não, mano. Não fica desafiando, não, velho. Você está em situação... Caraca, meu parceiro. Você está em situação de desvantagem, meu brother. Correi para onde? Estou no banheiro, isso? Vou me esconder. Mas me esconder onde também no banheiro, né, irmão? Ai, papai. Ai, papai. Vai vir respiração. Tô ouvindo você respirar, garotinha. Ai, meu Deus do céu, velho, velho. Nossa, ele veio. O velho, o velho, o velho, o velho, o velho. E o velho está com o pipoco na mão. Rapaz. Caraca, mano. Tá, a gente tem que arrumar alguma coisa para se defender, velho. E assim, ficou claro agora que eles estão contra a gente, né? Porque antes a gente estava na dúvida. Tô com o Moonlight aí. Nem pensar que eu vou mexer em piano agora. Não vou, não. Deixa eu ver, peraí. Finalmente vai ter um urso. Os spoilers do talento para a caça da família Racket. A maioria das pessoas cobriria os ferimentos de bala e os machucados. Talvez tenham deixado assim para lembrarem que os animais estão mortos mesmo. Porque geralmente assim na caça para exibir eles tapam os buracos de bala. Tá, beleza. Vamos subir, mano. Eu não vou mexer no piano, não. O piano podia ter algum segredo? Até poderia, mas eu acho que é mais para não ter do que ter, né? Ela vai tocar a mão no piano ali. Dá uma cagada. Vamos aí. Vamos achar alguma coisa útil aqui, vai. O legal é a displicência que ela está, né? Ela está, tipo, tranquila. Tá, não me disse muita coisa. Podia ter colocado pelo menos em inglês, mas a leitura é para a gente ler na tela, né? Tá, pista descoberta. Árvore genealógica. Ó, a família Wreckt mora aqui há muito tempo e tem raízes aprofundadas na região. 1999. Mas eu não vi a base da árvore genealógica, tipo... Tá, e nem vou ver também que é melhor a gente ficar safra aqui, mano. Não dá mole, não. Tá, peraí. Eu subi por essa escada. Foi, né? Eu entrei nessa porta aqui. Bora para cá. Beleza. A área é super escura, gente. Olha que eu já aumentei o brilho para a caçamba do jogo. O sol. Tá. Tem uma caixa de fusíveis aqui. Tipo, muito chamativa, né? Olha. Não tem nada. Vou até mexer de novo, porque já aconteceu de a gente mexer em coisa e... Tipo assim, não ter, mexer e ter. Não, não tem. Oi? Ih, ah... E tem... Mano, tem outra velha lá fora, sério. Tem outra velha lá fora. Tem outra velha lá fora. Não é, tipo, não é que é... Eita! O que que foi? Ai, não. É um velho, mano. Dá para você dar conta. Não estamos mais de brincadeira, garotinho. Tenta, filho da puta! Olha que eu não tenho prata suficiente para te matar. Mas com certeza eu posso fazer você sofrer. Ah, ela já está meio transformando, né? E aí? E aí, pô? Ai! Isso! Seu bosta! Toma, velho! Isso! Vai, garota. Pisa na mão dele. Manda uma americana. Dá uma americana no braço dele. Dá uma americana. Ih, rapaz. Acho que ela já está bem forte, hein? Atacar. Correr. Eu vou atacar, meu irmão. Vai nele agora. Está no chão, ó. Vai para cima. Vai. Ataca logo. Ataca logo. Ataca agora. Ataca agora. Isso! Arrebenta ele. Ataca, ataca. Ataca. Arrebenta logo esse velho. Está todo mundo na maldade com nós, pô. Aí, acabou. Se bem que, será que, tipo, eu alimentei um pouquinho a parte mal dela? Espero que não. Oh, boy. Oh, boy. Ela soltou o bicho. Ei! Isso não é bom. Isso não é nada bom. Nada bom. Trevis está arrasado. Estou nem aí para Trevis. Para! Caraca, ela atacou o dano em si mesmo, velho. Tipo, estou nem aí. Você não vai gostar nada disso, eu te prometo. E aí, galera? Como é que fica? Situação. Ai, ai. E essa faca, o que a gente faz? Porque também não pode deixar tanto tempo, entendeu? Tem que, tipo... Caraca, o cara está sempre a uma porta de distância. E se ele se transformasse... Tipo, se ele se transformasse para a gente tentar... Tipo... Sei lá, usar a cura do... Do lobisomem. Cara, está ficando sinistro, gente. O que é isso? Tá, agora eu tô entendendo melhor, tipo assim, dá pra você sentir quando a parada fica calma, entendeu? O controle para de vibrar, o som dos batimentos diminui. Ai. Família primeiro, senão eu vou ter problema. Esfaquear. Ah, vai ser o jeito. É o que eu tenho agora. 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 Você me apunhalou. É, dói pra caralho, né? Eu nunca fui apunhalado antes. Mano, e foi no coração, velho. Você deveria... Segura o sangramento, irmão. Isso dói mesmo. Pai! Tenta estancar o sangramento, mano. Nossa, alguém vai ter que me ajudar. Alguém vai ter que ajudar ele, mano. Laura... Dá uma mordidinha nele, dá uma mordidinha. Sou eu, sou eu. Dá uma mordidinha, dá uma mordidinha, dá uma mordidinha. Dá uma mordidinha, dá uma mordidinha. Putz, mano. Não, não, não. Dá uma mordidinha, dá uma mordidinha. Vai ser o jeito, mano. Virar todo mundo no bisome. Tá feio, né? Eu fico tentando dar um jeito. Nem seja lá o que isso for, mas todo mundo se machuca. Primeiro Max, agora você. Simpático, não é culpa sua. Vamos ser simpático. Não é culpa sua. Eu não tinha que ter vindo pra cá. Não devia ter deixado você vir. Você não manda em mim. Dá uma mordiscada, mano. É o seu jeito. Morre não, mano. Morre não, velho. Sério, segura aí, segura aí. Morde, morde, morde. Mas eu vou me recuperar, né? Morde, morde, morde. Sim. Morde. Isso, vamos fazer uma família no bisome, mano. Todo mundo junto. Deixa, deixa. Isso aí. Vale, vale a pena. Eu não tenho muito tempo. Eu tô sentindo a coisa lutando pra sair. Se deixar eu te morder e você se curar, aí... Ah, eu vou ter que matar o Chris. Não, pô. Não é matar o Chris, é matar um lobisomem. É salvar a sua vida. E a minha. E a do Max e dos seus amigos também. Caraca, vai ser uma loucura isso aí. Deixar você me morder. E viver pra matar o Chris Hackett. Ou sangrar até morrer. Morder, mano. Sem peixe de beijar. Você decide, por enquanto. Vamos fazer isso ou não? Caraca. Aceito, bora. Vamos lá. O problema é que ele pode atacar os outros, mas... Tipo... Eu vou ter que pensar no agora ali. Depois a gente vê o que acontece. Na mão, tá bom. É isso. Prontinho pra você. Caraca, que situação, mano. Caraca, mano. Esse jogo é muito doido. Vamos ver o nível de mordiscada que ela vai dar. Vai, minha filha. Não tem o dia inteiro, não. Se afastar? Não. Por que eu ia me afastar? Passa bastante babinha. Isso. Ela tá curtindo, hein. Ele ia falar, não. Mas ela tá... Ela tá curtindo bastante. Você vai começar a melhorar. Logo. Eu acho. Bobby! Porra! A gente tem que ir... Ai, ai. Difícil, gente. Decisões difíceis. Tipo... Fico curioso em saber se eu tivesse feito outras escolhas, assim. O que será que teria mudado até aqui? Caraca, irmão. Dylan, ferro velho de Wreck-It. Tudo por causa da peça que o... 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 Tá. Então a gente precisa achar... A peça. Com certeza não tá aqui. Parece que a gente vai ter que procurar bastante. Cuidado pra não fazer muito barulho. Ah, tá bom. Achou alguma coisa? Ainda não. Procura mais. Eu tô com medo de aparecer um lobisomem aí, cara. E ser o Nick, tá ligado? Mas se bem que ela não tá com bala de prata, né? Tipo, ela não mataria o lobisomem. A gente tem que pensar tudo isso. Ela só ia conter. A gente tem que matar o Sr. H. Eu acho que matando ele vai resolver tudo. Bom, geralmente nessas mecânicas... Não vai ter peça boa nesses carros aqui, não. Provavelmente as peças... Puta merda. As peças melhores assim vão estar em um local específico. Ou num carro que tiver inteiraço, tá ligado? Tá. Vamos lá. Vamos seguir pra cá. Tipo, aqui dentro, ó. Aqui dentro já tem uma chance boa. Não. 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 O cara viu um botão e aperta. Será que vamos parar no documentário? Não. Cala a boca, vamos logo. Peraí que eu queria explorar o segundo andar, minha filha. Não, não vai não. Peraí, peraí. Tinha uma escada ali, pô. Não, véi. Aqui, ó. Vamos dar uma olhada aqui. Lua cheia. Lua cheia. Esses filhos da puta tinham planejado tudo. Aqui não tem nada. Bilhete do ferro velho. Vamos ver. Esses rabiscos pedindo para que tirem algumas coisas dos registros são, no mínimo, suspeitos. Deve haver alguma coisa aqui que queiram manter em segredo. Quem é T? Tavam fazendo uma contabilidade criativa. Zwad. É isso aí. Quem é T? Obviamente Tyrant. Claro. Mas ser quem? Tá. Bora descer. Ela me travou. Vamos ver se tem alguma coisa para cá, nesse cantinho. Pá. Nada. Bom. Mesmo que eu não estivesse com a escopeta, eu ia tentar ter alguma coisa em mãos ali para me defender. Que lugar é esse aqui, véi? O que eu estou fazendo aqui, velho? Não, mano. Eu não quero passar... Ah, não sei, véi. Vai dar no mesmo lugar aqui? Putz, mano. Sei lá. Eu entrei num lugar meio estranho ali, hein? Entrei num lugar meio esquisito ali. Calma, que eu não quero sair, não, jogo. Você acha que o Ryan está bem? Ele sabe o que está fazendo. Deve estar melhor do que a gente agora. Tom. Vai passar alguma coisa, não vai? Não. Putz. Perderam a oportunidade. Esses refletores ligando com presença. Vamos fazer... Em algum momento vai ligar sem, tipo, a gente estar passando, não vai? Tem um contêinerzinho ali. E tem uma subida para cá. Aqui eu acho que é só caminho, né? É, eu acho que aqui é só uma via alternativa. Pista, sinalização destacada. Os resquícios quebrados e retorcidos de antigas atrações do show, a julgar pela forma como estão misturados com o resto dos destroços, estão aqui há muito tempo. É o tal do show da... 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 da vidente. Cara, essa vidente tem alguma coisa errada, não tem? Essa aqui a gente passa entre os capítulos. Viu isso, Katelyn? Tá, peraí, eu vim daqui, eu fui ali dar uma olhada, né? Tem uma subida para lá e tem uma subida... para cá. Foi daqui que eu desci? A câmera virou. Não, tá, acho que é para cá. Nossa senhora. Deixei uma carta, boa. Demos uma volta. E ali tem uma... É, aqui dá a volta, na verdade. Não é para lá não, é para cá, ó. Ali tem um guincho. Magnético, eu acho, ó. Opa! Olha que beleza, Enel! Falta de luz! É o seguinte, gente. Quase que a nossa quase série foi para a vala. Porém, entretanto, a nuvem nos salvou, tá? O que acontece, gente? Eu sempre faço aquele save em nuvem, né? No Playstation. Estou jogando no Playstation 5. E faltou luz, ficou cerca de duas horas sem energia. Consegui recuperar o save. E fiquem tranquilos, que a gente vai ter o nosso episódio final, tá? Meu plano era seguir daqui, possivelmente, até o final. Ou pelo menos, por volta de uma hora e meia de gameplay. Mas nossos planos foram interrompidos por essa falta de energia. Mas fiquem tranquilos, que nossa quase série irá sim continuar. Ouviu, dona Enel? Enel, para quem não sabe, é a companhia que fornece energia aqui na área. E é uma porcaria. Beleza, gente? Nos vemos no próximo episódio. Não esquece de deixar o seu like, se inscreve no canal. E até a próxima aí. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho